No ar o rodada NBA, a Budweiser apresenta o que rolou de melhor nos jogos de ontem. Eu sou o Estevam Ticone, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Começamos com Detroit e Houston, partida que teve transmissão em português no League Pass. O destaque do time da casa foi Cade Cunningham, com 21 pontos e 11 assistências. Pelos Rockets apareceu a atuação coletiva, sete jogadores marcaram 10 ou mais pontos. É rápido o jogo do Houston Rockets, vem o ataque, se aproxima do perímetro, passa picando, Christian Wood! Os visitantes dominaram o duelo e estiveram à frente do placar praticamente o tempo todo. Os Pistons não tiveram moleza. Encaram a defesa, leva o toco, espetacular! Décima quarta derrota seguida para Detroit, final 116 a 107. Celtics e Knicks fizeram um belo jogo de basquete. O primeiro tempo foi de Boston. Jason Tatum, que terminou com 25 pontos, conduziu a equipe que abriu vantagem logo de cara. E nesse tapinha de Robert Williams, o time foi para o vestiário com 15 de frente. Nova York retornou para o terceiro quarto em outro ritmo. Campbell Walker, de volta, anotou 29 pontos. E Evan Fournier, o cestinha do jogo, 32. Porém, na última parcial, os Celtics retomaram o controle. Josh Richardson marcou 12 dos seus 27 pontos nesse período. E ajudou na vitória, de 114 a 107. O Toronto recebeu o Golden State, que atuou com todo o time reserva. E aí, não teve jeito. A equipe canadense atropelou. Seis jogadores marcaram 10 ou mais pontos. E a vantagem antes do intervalo chegou a 20. Fred Van Vliet foi o cestinha com 27 pontos. No segundo tempo, o ritmo seguiu o mesmo. Com belas jogadas, os Raptors administraram o placar. E confirmaram a vitória, 119 a 100. Com 12 desfalques, entre eles Harden e Duran, os Nets receberam o Magic. Orlando aproveitou as ausências e liderou o placar na maior parte do jogo. Brooklyn acelerou antes do intervalo e baixou a diferença. No terceiro quarto, mais Magic, sob o comando de Robin Lopes, que terminou com 20 pontos e 10 rebotes. A reação dos Nets veio no último período. E a dois minutos e meio do fim, tudo igual. Mas a partir daí, só deu Orlando 7 pontos na reta final. E triunfo do time da Flórida, 100 a 93. Também sem os principais titulares, os Bucks receberam os Cavs. Demarcus Cousins bem que tentou. Marcou 12 pontos e pegou 12 rebotes. Mas Cleveland não aliviou. No final do primeiro quarto, a vantagem já era de 14 pontos. Na sequência, pouca coisa mudou. Cinco jogadores dos Cavs terminaram com 14 ou mais pontos. E a partida foi definida após o intervalo. Parcial de 31 a 18 no terceiro período. E vitória tranquila, 119 a 90. Baita jogo entre Washington e Utah. Em uma noite em que as estrelas não decepcionaram. Donovan Mitchell marcou 32 pontos pelo Jazz. Ele liderou o time que venceu o primeiro quarto. Bradley Beal respondeu com 37 pontos. E comandou os Wizards que equilibraram no segundo. Após o intervalo, o duelo seguiu muito parelho. E empolgante. Raulzinho também foi bem e anotou 15 pontos. A partida foi emocionante até o final. O placar ficou próximo até os últimos momentos. Faltando 30 segundos, a diferença era de apenas 2 pontos. Coube a KCB. Após Raulzinho ganhar uma bola ao alto, dar a vitória ao Washington. 109 a 103. O confronto mais equilibrado, no entanto, ficou para Clippers e Thunder. O jogo foi apertado do início ao fim. Nenhum dos times conseguiu abrir sequer 10 pontos de vantagem durante todo o duelo. Foram vários destaques individuais. Por Oklahoma, Josh Giri marcou 8 pontos, pegou 18 rebotes e deu 10 assistências. Por Los Angeles, Luquenar marcou 27 pontos. Faltando 33 segundos, os Clippers abriram 4 de frente. Com 7 segundos no relógio, Winslow teve a chance da vitória. Mas ele errou os dois lances livres e a última bola ficou para o Thunder. E aí, foi impossível não lembrar do que aconteceu na partida contra os Pelicans. Em situação quase idêntica, Shea e Gilgues Alexander fez uma cesta incrível. Mas no último segundo, Devontae Graham acertou uma bola surreal. E o Thunder perdeu para desespero de todos em Oklahoma. E agora, mesmo ginásio, a mesma chance, o mesmo jogador e um final diferente. SGA fez novamente a cesta, mas desta vez sem tempo para qualquer reação. Deu Thunder 104 a 103. Na classificação da Conferência Leste, o Brooklyn lidera com 21 vitórias e 9 derrotas. Seguido por Chicago, Cleveland, Miami, Milwaukee e Charlotte. Na zona de classificação para os playoffs. Na Conferência Oeste, em primeiro lugar está o Phoenix, com 23 vitórias e 5 derrotas. Na sequência, Golden State, Utah, Memphis, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers. Também na zona de classificação, a próxima fase. Aqui você também curte o Top 10 com as principais jogadas da noite de ontem. Deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça. O Rodada NBA, apresentado pela Budweiser, volta amanhã. Deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça.